Fala pessoal, eu sou o Vitor Azzini, eu sou médico e eu vou falar pra vocês hoje sobre os principais sinais de deficiência de magnésio. Então, vou começar falando sobre o motivo número um, o sinal número um da deficiência de magnésio. É a enxaqueca. Quem tem enxaqueca provavelmente vai se beneficiar com a suplementação e a ingestão de alimentos ricos em magnésio. Por quê? Fizeram um estudo já nos Estados Unidos e observaram que com a suplementação de magnésio, 42% das pessoas reduziram os episódios de enxaqueca. O motivo número dois é a própria insônia. Isso porque o magnésio está relacionado ao controle do ciclo do GABA, que é o neurotransmissor que acalma, que relaxa o nosso cérebro. Então, o melhor horário pra você suplementar magnésio é logo antes de dormir. 30 minutos, 1 hora antes de dormir. E por isso que o abacate, que é um alimento rico em magnésio, é idealmente, preferivelmente, ingerido à noite, antes de dormir. Porque ele vai auxiliar no controle dos seus níveis de GABA. O terceiro motivo é a pressão alta, hipertensão. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, observaram pela revista American Journal of Clinical Nutrition. Observaram redução em 8% dos casos de AVC com a ingestão de alimentos ricos em magnésio. Sabendo que 50% dos casos de AVC são causados por pressão alta, observa-se então, conclui-se então, que alimentos ricos em magnésio acabam prevenindo casos de AVC e, por consequência, também reduzem os níveis de pressão arterial. O quarto sinal é diabetes ou resistência periférica à insulina. Pessoas que fizeram um estudo no Reino Unido e observaram que mais de 1.400 adultos diabéticos, recém-diagnosticados com diabetes, havia uma chance de mais de 10 vezes esses indivíduos estarem deficientes em magnésio do que não estar deficientes. E, além disso, pessoas com diabetes antiga, diabetes tipo 2 antiga, observaram maior chance em deficiência de magnésio em 8 vezes nesses indivíduos. Então, conclui-se que pessoas que têm diabetes recém-diagnosticada ou antiga têm, provavelmente, deficiência de magnésio mais do que o resto da população. Então, dietas ricas em magnésio reduzem as chances, previnem as chances de você desenvolver diabetes por conta do importante papel do magnésio na regulação da glicose sanguínea. Um outro estudo nos Estados Unidos saiu mostrando que a simples suplementação com 100mg de magnésio por dia reduziu por volta de 15% a prevenção, ou seja, preveniu por volta de 15% o risco do indivíduo desenvolver diabetes. O quinto sinal é cãibra. Pessoas que têm cãibra acham que elas têm deficiência apenas de potássio, mas não só o potássio é importante, como também o magnésio. Porque o magnésio está associado à modulação neuromuscular, está associado ao relaxamento muscular. E observa-se que, com a suplementação de magnésio, você tem menor chance de desenvolver episódios de cãibra, principalmente atletas que suam muito, já que o suor, você perde o magnésio através do suor, através do calor. Então tem maior demanda essas pessoas que são atletas. O sexto sinal é a ansiedade. Baixo de nível de magnésio acaba acarretando maior propensão à irritabilidade, nervosismo, porque o magnésio participa do ciclo do nosso neurotransmissor GABA, que é o neurotransmissor que acalma, que relaxa o nosso cérebro. Então, com isso, pessoas que têm deficiência grave de magnésio acabam desenvolvendo a longo prazo casos excessivos de ansiedade, ataques de pânico, até depressão e alucinação podem ocorrer. O sétimo sinal são dores musculares excessivas, ou fibromialgia. Pessoas com fibromialgia já têm estudos mostrando que, com a suplementação de magnésio, acabam se beneficiando, acabam reduzindo os seus episódios de dores musculares, reduzindo a sua rigidez muscular. Tem estudos mostrando que pessoas com fibromialgia, eles acabam encorajando as pessoas com fibromialgia a procurarem suplementar o magnésio, porque tanto melhoram doenças autoimunes por si só, como também atuam a nível muscular, relaxando a musculatura, diminuindo a sua própria rigidez. O oitavo sinal é osteoporose e osteopenia. O NIH, o National Institute of Health nos Estados Unidos, sugere que existe por volta de 25 gramas de magnésio no nosso corpo, sendo que metade desse peso está presente unicamente nos ossos. Por esse motivo, idosos são os principais mais beneficiados da suplementação e ingestão de alimentos ricos em magnésio por conta da sua fragilidade óssea, porque o magnésio atua justamente com outros minerais, aumentando a densidade óssea. Existem outros estudos que mostram que apenas a suplementação de magnésio por apenas 30 dias atuou reduzindo a progressão da osteoporose em pessoas adultas. Eu, particularmente, sugiro que, para a prevenção de osteoporose, você suplemente não apenas magnésio, como vitamina D3, que é a vitamina D ativa, e vitamina K2. O último sinal, que pode ser um sinal da deficiência de magnésio também, é constipação. Pessoas, naturalmente, constipadas podem ter, sim, deficiência de magnésio, até porque o magnésio atua regulando o sistema simpático para simpático. Pessoas que são constipadas têm uma maior ativação no sistema simpático, ou seja, luta ou fuga, e menor relaxamento das nossas vísceras, principalmente o intestino. Então, com isso, a suplementação, principalmente na forma de citrato de magnésio, vai beneficiar indivíduos com constipação crônica que têm deficiência de magnésio. Tá certo, pessoal? Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, assinem meu canal para que eu poste mais vídeos como esse. Um abraço e tchau!